Por favor, Carlos Cavazos, para a Casa Elétrica, Porto Alegre! Senhoras e senhores, está surgindo o momento da justiça histórica para Gaspar da Cispeira Marquinhos. Esmagados os olhos por rir, vestidas as malterências partidárias, os dados e os rancores e as prevenções mentiras injustificáveis, o nome do grande brasileiro, glória desta terra, que destaca, ao meu lado, pela admiração de toda uma nacionalidade. O destino ingrato reservar, entretanto, uma surpresa cruel para o emirante estadista, cujo verbo invencível e gigantesco era o mais vibrante, clarinho de vitória, acordando em todos os corações os sentimentos de amor à liberdade. Foi longe da Pátria que lhe tanto serviu desde os primeiros anos da sua mocidade. Foi longe da família que lhe sempre amou com extrema dedicação. Foi longe dos amigos que nem lhe sempre encontraram o apoio sincero de uma lealdade imbarável. que as partes de Beira Martins salou o último suspiro com os olhos e o pensamento voltados para o Brasil. Muito bem, graças a Deus! Silenciou para sempre entre as garras frias da morte aquela garganta de ouro por onde rolaram em catadupas e incirantes as mais figurantes pérolas de eloquência pacífica. apagou-se na sonda taxiturna de um segundo aquele relâmpago de altivez que durante tanto tempo guiou os destinos gloriosos de um partido entre as tempestades da política nacional. Morreu o maior tribuna do Brasil. Seu corpo de herói e de morte rebose em terra amizã magistrante. O Rio Grande do Sul, que deu o danço da vida, negou o leito da morte. Gaspar Martins, cujo caráter de bronze resistiu heróicamente a todas as investidas da indivindade humana. Desapareceu da existência em outros estudários negros da perseguição forrada. O pobre perseguiu, honrado até o verdadeiro momento de viver, ele entrou na majestade misteriosa do túmulo com todo orgulho do seu passado, provando as gerações do futuro, a grande verdade da sua nobre sentença, ideias são só metade do túmulo. A águia que relacava a vida apareceu no aviso. O leão perdeu a cabeça e entrou na eternidade. Puntes ao povo heralto desta terra, recatar a vida de honra. Trazer, lutando sobre o oceano de lágrimas, o espírito do grande morto, por conduzi-lo a estradas rebrandentes sobre um troféu de leitas ligadoras. Viva a memória do impulso de gastar na pista!